E olha só que legal, a Binance fez uma parceria com a Mastercard para lançar um cartão de criptomoedas Então é isso mesmo, você vai ter criptomoedas dentro da corretora e você vai poder sair com esse cartão e pagar as coisas por aí Então vamos entender esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo Bom pessoal, então a Binance realizou essa parceria aí e até o momento o cartão pode ser utilizado com 14 criptomoedas além do real especificamente Então as moedas são BNB e BUSD, obviamente são as moedas da Binance, USDT, até então Stablecoin Mas daí já começa, BTC, Ethereum, o Fantoken do Santos, caramba, é um bom pump aí pessoal do Santos, a moeda sendo utilizada de forma corrente A da Cardano, Polkadot, Solana, Shiba Inu, XRP, Matic e Shine Link Eu discordo aí dessas moedas que foram disponibilizadas pela Binance, mas a gente sabe que eles tem determinados acordos contratuais com certas empresas Vantagens em oferecer o serviço de um jeito ou de outro E ainda a gente vê também ela se baseando em volume financeiro Não adianta pegar lá o ABC Coin, que ninguém usa, não tem volume E achar que só porque tá no cartão da Binance o pessoal vai sair pagando por aí A taxa, ela é proporcionalmente, né, minimamente salgadinha aí rapaz É 9 por... não, desculpa 0.9% nas conversões de criptomoedas Então, vou ser bem sério com vocês Valer a pena, valer a pena Eu tenho link de referência da Binance também, eu indico a Binance Inclusive o primeiro link aí na descrição, usando meu link pra se cadastrar Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Mas, tem que ser sincero aqui pra vocês, tá? Valer a pena, isso daí não vale não Mas no sentido de fomentar o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas no Brasil Nesse sentido assim, eu acho muito positivo que esse tipo de ação seja realizada Mas a gente tem que ser sincero Se não tiver uma crise porreta aqui no Brasil Que pode acontecer a qualquer momento A gente não vai ter o pessoal usando Bitcoin e cripto no dia a dia Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ter cartão da Binance Que o pessoal não vai usar O pessoal aqui no Brasil tá usando ainda muito as criptomoedas no sentido de especulação Agora, a coisa vindo a apertar É uma situação já diferente, né? Igual eu falei pra vocês lá na Nigéria, né? O pessoal tá... o Bitcoin chegou a bater 37 mil Grandes problemas com inflação e regulamentação estatal, enfim Daí, nesse sentido assim, eu vejo que talvez esse cartão venha fazer sucesso Mas, do meu ponto de vista, compensar ainda não compensa É mais no sentido de você realmente ter isso daí E com esse tipo de tecnologia disponível Você começa a fomentar o mercado Nesse sentido eu vejo isso daí como algo muito positivo O que fala assim é mais no sentido de você? E aí